Bruno! 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 O que foi, Sara? Por que você está tão afobada? Afo o quê? O que é isso, Bruno? O que é afobada? Afobada é quando você está agoniada, está nervosa com alguma coisa, está agitada. Ai, Bruno! Eu estou realmente apofada! É afobada, Sara! Ah, só esse nome aí! Mas me conta por quê? Por que você está afobada? Bruno, a mamãe vai levar a gente para a casa da prima Sara Loura para a gente passar o dia todo lá e brincar! Eu não acredito! Eu gosto muito de ir para a casa da prima Sara Loura! Sara! Bruno! Vamos, crianças! A gente tem que se arrumar para ir para a casa da prima Sara! Oba, mamãe! Eu adoro brincar com a prima Sara! Eu também! Ai, eu vou brincar muito de boteca com ela! Muito bem, crianças! Então hoje eu vou arrumar vocês dois para passarem o dia na casa da prima Sara Loura! Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Sara Comilona Morena e o Baby Alive Menino Bruno! E eles vão passar o dia na casa da priminha Sara Loura Comilona! E eu vou arrumar a minha boneca e o meu boneco! Qual dos dois eu vou arrumar primeiro? Quem quer se arrumar primeiro? Mamãe, me arruma logo! A Sara demora muito para se arrumar! Aí você me arruma e eu vou brincar um pouco com meus bonecos da Patrulha Canina! Tudo bem! Sarinha, vai brincar um pouquinho lá na sala que eu vou arrumar o Bruninho! Ai, tá bom! Bruno, eu demoro a me arrumar porque eu tenho que fazer o meu cabelo muito bonito e eu tenho que passar batom! Ai, tá bom! Tchau, Bruno! Daqui a pouco eu volto! Muito bem, Bruno! Vou começar arrumando você! E olha só que legal! O Bruno vai ganhar uma roupinha nova para poder visitar a prima Sara Loura! Eu vou colocar no Bruno esse lindo conjuntinho que é muito legal! Olha só! Uma blusinha cinza com vários triângulos coloridos e uma calça verde! O Bruno adora roupa cinza, não é, Bruninho? Isso aí! Eu gosto de roupa na moda! Muito bem! O Bruno adora estar andando na moda! E eu vou colocar no Bruninho esses sapatinhos preto e branco! Olha só que fofos! Tem um cadarço! Ele vai ficar muito bonito! Então vamos lá, Bruninho! Vamos trocar de roupa! Olha só, pessoal! Como o Bruno está bonito para visitar a prima Sara Loura! Ficou muito legal essa roupinha! Bruno, agora chama a sua irmã Sara para eu poder arrumá-la! Tá bom, mamãe! Mas não demora muito não! A Sara demora muito para se arrumar! Eu sei! Mas é porque ela gosta de passar batom! Essas coisas de menina! Tá bom! Eu vou chamar... Sara! Pronto, mamãe! Pronto! Já cheguei para me arrumar! Muito bem, Sara! Eu vou mostrar para o pessoal qual é a roupinha que você vai usar hoje! A Sara também ganhou uma roupa nova, pessoal! E olha só que linda! Olha só que legal! Que legal! Uma blusa rosa, uma saia preta com bolinhas... Muito fofa! Eu vou colocar na Sara sapatinhos pretos e eu vou trocar a roupinha dela. E depois eu vou mostrar o que ela vai usar na cabeça, a bolsinha que ela vai levar e arrumar o cabelinho dela. Vamos trocar de roupa, Sarinha? Claro, mamãe! Eu quero muito ver como eu vou ficar arrumada para ir para a casa da prima! Olha só, pessoal! Como a Sara ficou linda com sapatinhos pretos! E olha como ela está linda para ir na casa da priminha! Olha como essa blusa é bonita! Ficou muito bonita esse conjunto! Sarinha, agora vamos dar um jeito no seu cabelo! Você quer fazer Maria Chiquinha? Não, mamãe! Eu quero colocar aquela boina na cabeça! Aquela boina amarela! Ah, legal, Sara! Tem bolinhas amarelas na sua saia, então vão combinar com a boina! Mas primeiro eu tenho que soltar o seu rabo de cavalo! Ih, Sara! Vou precisar dar uma molhadinha no seu cabelo para pentear! Ele está todo para cima! Tchau, mamãe! Pop! Goes the Weasel! A penny for a spool! A thread, a tuppence, or a needle! That's the way the money goes! Pop! Goes the Weasel! A tocada, a sepa! A tocada, a cartada, a janı no Jonah! E aí Auen Olha só, pessoal! A Sara quer ir com uma boina amarela. Olha só que linda! Aqui tem uma decoração de pedrinhas e vamos colocar na Sara. Uau, Sara! Você ficou linda de boina! Pessoal, vocês acham que eu fiquei bonita de boina? Agora, mamãe, eu quero colocar um óculos escuro fashion e eu quero uma bolsinha amarela para combinar com a minha boina. Ah, o óculos fashion! Vou colocar um óculos escuro fashion na Sara. Um óculos rosa! Olha que linda! E eu comprei uma bolsinha nova para ela. Olha só, pessoal! É amarelinha para combinar com a boina. Hum, aqui tem um enchimento. E olha só que bolsa linda! Amarelinha com flores vermelhas. E ela tem uma corrente dourada. Vamos colocar assim, Sara? Olha, Sarinha! Como você está bonita! Mamãe, eu queria um batom rosa para combinar com o meu óculos. Aqui está, Sara! Vamos passar o batomzinho rosa. Vamos lá! Uau! Ficou muito bonita! Olha só como a Sara está bonita, pessoal! E aí, Sara? Você já está pronta para ir na casa da prima Sara Lora? Não está vendo, Bruno? Como eu estou super arrumada! Então vamos! Espero que vocês tenham se divertido! E agora nós vamos nos divertir na casa da priminha! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto